Olha só, para quem não quer ficar só dependendo da aposentadoria do governo, a previdência privada é uma opção bem bacana, viu? Muita gente tem buscado o serviço que é oferecido por bancos e seguradoras. É uma renda complementar que pode valer a pena para quem deseja garantir aquela estabilidade financeira lá na frente, né? Há três anos, a Mariana decidiu pagar uma previdência privada. Afinal, ela parou de trabalhar e quer garantir uma reserva para o futuro. Mesmo assim, a família conta com a aposentadoria do marido dela, que vai receber pela previdência social e também pela particular. Hoje nós temos as duas, eu pago um pouquinho menos que ele, mas as duas são pagas mensalmente e a gente está feliz porque foi uma forma que nós escolhemos de poupar. A Mariana está pagando pela previdência privada, que é uma aposentadoria que não está ligada ao sistema do Instituto Nacional do Seguro Social. O INSS. Na verdade, ela é complementar à previdência pública. Muita gente não quer contar apenas com a aposentadoria oferecida pelo governo e tem investido na previdência privada. Além de ser mais uma garantia para o futuro, nessa opção, o contribuinte pode escolher qual valor deseja pagar todo mês. Este especialista dá um exemplo de como funciona o investimento na previdência privada. Valor mínimo obrigatório não tem, então a pessoa pode até, por exemplo, começar com 100 reais, é um exemplo, 100 reais todo mês, fazer lá no próprio banco onde ela for comprar esse plano de previdência privado. Mas ele esclarece, só é viável fazer esse tipo de investimento se o dinheiro for usado mais de 10 anos depois. Não é um bom negócio a curto prazo porque tem tributos e tem também um percentual de taxa administrativa que os bancos e as corretoras cobram para administrar este fundo. A gente fez um cálculo aqui rápido e levando em consideração a inflação que tivemos para trás, se ela investir 100 reais por mês durante 10 anos, ou seja, 120 meses, ela vai ter um montante de 12 mil reais no total do investimento de 100 reais, mas lá na previdência privada ela pode ter de 22 a 25 mil reais. É bem interessante, a gente tem que realmente pesquisar direitinho para não cair também em uma roubada. Tem que ser empresas realmente sérias, instituições financeiras que são consolidadas no mercado para também não ter um problema, afinal é um dinheiro seu que vai ser guardado, uma espécie de poupança, não uma cadernita de poupança, mas é uma forma de você guardar um dinheirinho pensando lá na frente. Então tem que começar a partir de hoje, até eu depois que a gente viu essa reportagem, até eu estou achando que vou apostar em uma previdência privada pensando lá no futuro. Quero trabalhar por muitos e muitos anos ainda, mas você tem que pensar lá na frente para conseguir ter uma velhice um pouco mais tranquila, sem ficar passando perrengue, afinal a aposentadoria do INSS a gente sabe que muitas vezes não dá realmente para manter as contas do nosso dia a dia.